A cidade de Mossoró Né? Aqui no Rio Grande do Norte, né? É enorme, viu? Eu acho que aqui tem um anel viário aqui Eu vou pegar um anel viário Que é onde aquela carreta, mano Vou deixar essa aqui passar, ó Esse camarada aqui tem cara que conhece Ele anda aqui, ó Tá, vou pegar a esquerda Eu não vou pro centro de Mossoró Né? Vamos ligando a seta aqui Se ajeitando aqui pela esquerda E aqui vamos O que é bom dessa região aqui, ó São os postos, né? São grandes Tem espaço Né? Aqui, ó Juascaria e Chimarrão Aquela lá do posto lá Só que aqui recebe ônibus, né? Aí, ó E aí, ó É Né? 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 Obrigado.